Como moldar seu protetor bucal de uma forma muito fácil e rápida Primeiro passo é encher a panela de água Depois coloque ela no fogo alto pra ferver mais rápido Quando ela estiver quase fervendo, separe um recipiente e coloque água gelada nele Quando a água estiver fervendo, pegue uma espumadeira e afunda o protetor bucal lá dentro Depois de 15 segundos na água quente, retire com a espumadeira e vá pra torneira mais próxima pra você molhar ele Como você molhou, ele vai esfriar, então você consegue colocar ele na boca Aí você fica de 20 a 30 segundos modelando ele na sua boca Mordendo muito forte e empurrando ele assim pra encaixar bem nos dentes Agora mergulha ele naquela água gelada que a gente separou Pra ele parar de amolecer e ficar no formato dos seus dentes E tá aí o resultado, tá pronto pra ser usado, deu pra ver que deu pra marcar bem os dentes Ele se encaixou muito bem Então é isso e manda pra um amigo que não sabe como modelar o protetor ainda